Novas conversas divulgadas pelo site da Intercept Brasil entre os procuradores da Operação Lava Jato revelam um certo incômodo por parte dos procuradores a respeito do caso Fabrício Queiroz, do caso do COAF, pelo fato do agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, estar tomando conta do COAF. Alguns procuradores demonstraram algum tipo de incômodo e principalmente falam que possivelmente é um caso de mensalinho que ocorria lá no gabinete do Flávio Bolsonaro e até mesmo com funcionários, possivelmente com funcionários fantasmas. Eu vou ler para vocês alguns trechos dessa reportagem, que é uma reportagem bem extensa e também bem interessante, divulgada pelo site da Intercept Brasil. Aqui nós estamos fazendo uma cobertura muito especial no canal do Professor Onergo a respeito desses vazamentos da Operação Vaza Jato. Então ative as notificações, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe e eu vou deixar o link para todas as mensagens que foram divulgadas nessa mais nova leva pelo site da Intercept Brasil, lá no meu Twitter, arroba Profileo Oficial. Então vamos ler alguns trechos dessa reportagem, que é uma reportagem interessante. Em chat secreto, o Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, concordou com a avaliação de procuradores do Ministério Público Federal de que Flávio Bolsonaro mantinha um esquema de corrupção em seu gabinete quando foi deputado estadual no Rio de Janeiro. Eles falam aqui, né? Deixa eu pegar a parte do mensalinho. Aqui, ó. Em outra... Não tenho dúvida que isso é mensalinho, escreveu o Procurador Regional da República, Danilo Dias, acrescentando em seguida, no mesmo esquema de Mato Grosso com Silva Barbosa. Aí ele fala aqui, ó. No dia 11 de dezembro de 2018, Danilo Dias. Não tenho dúvida que isso é mensalinho. Aí depois é outra mensagem. No mesmo esquema de Mato Grosso com Silva Barbosa. Aí é Ana Carolina Resende. Aí, ó. Raíssa Kiri Medeiros Jardim. Fala assim, xiii. Aí a Luísa Frischinzen fala o seguinte. Pessoas da mesma família empregá-la... Vou ler da mesma forma que está escrito, tá? Perdoe eventuais erros de português. Não sou eu. É o pessoal da Lava Jato. Vou ler da mesma forma que está escrito aqui. A procuradora Luísa falou o seguinte. Pessoas da mesma família empregá-la. Depósito de parte dos salários de servidores em dias de pagamento. Outros depósitos. Resta saber quem recebi o SACS. Agora vem a quebra do sigilo. Vamos aguardar as investigações gerais... A investigação geral do Ministério Público do Rio de Janeiro quanto aos assessores. Aí o Jardim aí tem um outro... O Jardim fala o seguinte. É a mesma, né? Continua. Esquema equivalente à descoberta na dama de espadas. Então, já eles começam a falar de um... De casos de corrupção. Lá no gabinete do Flávio Bolsonaro. Aí ele fala assim. Dallagnol disse que hoje o senador pelo PSL, Flávio Bolsonaro, filho do presidente, certamente seria implicado no esquema. O procurador, no entanto, demonstrou uma preocupação. Ele temia que Moro não perseguisse a investigação por pressões políticas do então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro. E pelo desejo do juiz de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Até hoje, como presumia Dallagnol, não há indícios de que Moro, que na época da conversa já havia deixado a 13ª vara federal de Curitiba e aceitado o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, tenha tomado qualquer medida para investigar o esquema de funcionários fantasmas que Flávio Bolsonaro é acusado de manter e suas ligações com poderosas milícias no Rio de Janeiro. Essa parte aqui é do site aqui do Intercept. Eles estão fazendo a matéria. Mas vamos ler aqui as mensagens do Deltan. Aí ele manda algumas notícias aqui no dia 8 de dezembro. Alguns links de notícias do UOL. Aí ele manda alguma mensagem e ele fala assim, Coaf com Moro. E logo ele fala, ai, 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 ai. Aí depois o Júlio Noronha coloca aquela imagem dos macatinhos cobrindo o olho, assim. Aí tem imagem, Júlio Paulado. Isso lembra algo de Deltan? O Júlio Paulado, o Januário Paludo fala. Aí o Paludo fala, ai, ai, ai. Falo nada, só observa, Jerusalém e Ciel. Aí o Deltan manda uma risada, kkkk. É óbvio o que aconteceu. E agora, José? Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar ou pior? E se o pai estiver implicado, o que pode indicar o rolo dos empresários? A Deltan continuou. Seja como for, o presidente não vai afastar o filho. E se tudo isso acontecer antes de aparecer vaga no Supremo? Agora, Bolso terá algum interesse em aparelhar a Procuradoria-Geral da República. Embora o Flávio tenha foro no TJRJ. Última saída seria dar o ministério e blindar ele na PGR. Para isso, teria que achar um colega bem trampa. Aí o Ataíde Gilberto Ribeiro Costa falou o seguinte. É só copiar e colar a última denúncia do Guedel. Aí o Robertson Posebon. Acho que o Moro já devia contar com a possibilidade de que algo do gênero acontecesse. Ou seja, era bem possível que algo de corrupção já tivesse acontecido ali com a família Bolsonaro. Nas palavras do próprio Robertson Posebon. Aí o Posebon continua. A questão é quanto ele estará disposto a ficar no cargo com isso ou se mais disso vir. Falando do Sérgio Moro. Aí o Dallagnol fala. Em entrevista, certamente vão me perguntar sobre isso. Não vejo como desviar da pergunta. Mas posso ir até dois diferentes graus de profundidade. Primeiro, é algo que precisa ser investigado. Segundo, tem toda a cara de esquema de devolução de parte dos salários como o da Aline Corrêa que denunciamos, ou pior, até de fantasmas. Aí o Dallagnol fala assim. Agora, o que ele vai bancar a pauta Moro anti-corrupção se o filho dele vai sentir a pauta na pele? Aí Andrei Borges Mendonça falou o seguinte. Última vez pedindo o caso do Custo Brasil e o PT alegou que era impenhorável segundo a lei eleitoral. O juiz acabou desbloqueando sem ouvir a gente. Mas confesso que não sei se procede. Aí o Paludo fala o seguinte. Ele tem que investigar isso que ele sempre diz. É isso que ele sempre diz. Na pior das hipóteses, podemos ir até os anéis, filho e mulher. Mas ficam os dedos. Seria muito traumático o general assumir no lugar dele. Aí eles continuam conversando assim. Aí o Antônio Carlos volta e fala assim. O dinheiro termina na conta da esposa. Vão argumentar que alimentou a campanha. Periga terminar em AIME. AIME é ação de impugnação de mandato coletivo. É um instrumento jurídico destinado a coibir práticas abusivas para um candidato impugnar o seu mandato. E aí o Dallagnol fala que ele... Aqui ó. Entrevistas certamente vão perguntar ali o chat privado do Dallagnol com o Posebon. Aí ele responde aquele negócio que o Dallagnol falou. Ah, entrevistas recentes vão me perguntar e eu tenho duas linhas. E o Posebon fala assim. Estava escrevendo esse tweet agora mesmo. Informação de que o ex-assessor do deputado estadual e senador eleito do PSL Flávio Bolsonaro movimentou 1,2 milhão de reais entre 2016 e 2017. Se deve ser investigado? É certo que sim. É para isso que servem os relatórios de inteligência financeira do COAF. Pontuar as suspeitas no meio de bilhões de transações diárias. Aí o Dallagnol fala assim. Não sei se convém o nível 2. Que é para isso que serve o COAF. Pontuar, blá blá blá. Investigar os relatórios, enfim. Não sei se convém o nível 2. Não podemos ficar quietos. Mas é neste momento um pouco com a Raquel Dodge. Vamos depender dele para reformas. Não sei se vale bater forte. Pois é, estou na mesma dúvida. Então perceba que como há o interesse do pessoal da Lava Jato em amansar para o lado do Bolsonaro, há o interesse deles com o Sérgio Moro, eles não batem forte no caso do Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz. E parece que sim, o Sérgio Moro estava acobertando, há o medo dos próprios procuradores da Operação Lava Jato de que o Sérgio Moro acobertam o caso do Flávio Bolsonaro e o caso do Fabrício Queiroz. E perceba que há uma certa demora do COAF para resolver esse problema. Há uma das investigações, não do COAF, porque o COAF é só um órgão que investiga, que faz ali os relatórios. Mas há uma demora da Polícia Federal para investigar esse esquema, porque é algo que interessa a toda a população brasileira. Porque envolve até mesmo o presidente, a esposa do presidente recebeu um repasse de 20 mil reais, de 24 mil reais no cheque. Então há muitas dúvidas em relação a isso. A população tem interesse nesse assunto, mas a Polícia Federal e os órgãos competentes parecem que estão demorando para investigar esse caso. E agora, recentemente, a operação foi até mesmo parada, mas vamos continuar lendo aqui o que o Dallagnol falou. Ele fala, tem uma parte aqui que ele nega, deixa eu pegar para vocês, que ele nega uma entrevista no Fantástico. Onde está aqui, ó. Fantástico. Aqui, ó. Um mês depois, volta o dia 21 de janeiro de 2019, no mesmo grupo, o Dallagnol disse ter sido convidado pelo Fantástico da Globo para uma entrevista sobre o foro privilegiado. A emissora preferiu não comentar o assunto. O programador estava ansioso para falar do caso que a produção do programa indicou ser o foco da matéria. Denúncias envolvendo o deputado federal Paulo Pimenta do PT. Mas então, parece que eles têm uma certa predileção para ir em cima do PT, mas em relação ao Flávio Bolsonaro, à família do Bolsonaro, eles são meio receosos. Porque olha só o que o Dallagnol vai falar nessa mensagem. Mas relutou a aceitar o convite por receio de que tivesse que falar também das tentativas de Flávio Bolsonaro de usar o foro privilegiado para barrar as investigações, mesmo que o caso tenha ocorrido quando ainda era deputado estadual. Aqui, a Dallagnol expressou sua relutância, calculando que o risco de ter que tratar de assuntos era maior do que os eventuais benefícios da entrevista. Abre aspas para ele. Eu não vejo que tenhamos nada a ganhar, porque a questão do foro já está definida. Os colegas da Lava Jato concordam que a melhor opção era rejeitar o convite do Fantástico para evitar o que chamaram de uma bola dividida com o Flávio Bolsonaro. A emissora preferiu não comentar o assunto. Ele fala assim, Pessoal, temos um pedido de entrevista do Fantástico sobre foro privilegiado. O caso central é bom envolvimento do Paulo Pimenta se isso for verdade. Risos. O risco é deles decidirem, no fim, focar no Flávio Bolsonaro e usarem nossas falas nesse outro contexto. De um modo ou de outro, o que temos para falar é a mesma coisa. Além disso, algumas informações que busca não temos. Só na Procuradoria Geral da República. A questão é se é conveniente darmos entrevista para essa reportagem ou não. Eu não vejo que temos nada a ganhar porque a questão do foro já está definida. Diferente de uma matéria sobre prisão em segunda instância. Aí o Dalanhó fala, Doutor Giovanni da RBS vai mandar e-mail pedindo entrevista com você para o Fantástico. Matéria é sobre foro privilegiado. Aí o Dalanhó fala assim, Empresados, boa tarde. Me engreveram o Zimbino Fantástico. Ele vai copiando as mensagens. Aí o Dalanhó fala, O que acha? O Júlio Noronha responde, Acho que não é uma boa. Além da bola dividida com o Flávio Bolsonaro e ser pauta já definida pelo STF, Paulo Pimenta já nos representou algumas vezes. Antônio Carlos Valter. Valter. Paulo Pimenta, Pelo Pimenta não vejo problema. Ruim é a bola dividida. Mas não dividir pode ser pior. Fica seletivo. Valter fala, Se falar em tese não vejo problema. Mas a Raquel não vai chiar de novo? Perceba que há uma seletividade, todo um cuidado para falar da família do presidente. Ou seja, Eles não quiseram, Dalanhó não quis, Estava receoso para ir ao Fantástico, Porque poderia haver uma bola dividida com a família Bolsonaro. Então perceba que há um medo dos procuradores da Lava Jato, O pessoal da Polícia Federal, Do Ministério Público, Com um certo medo de investigar a família Bolsonaro. Será que é por isso que o caso do Fabrício Queiroz está demorando tanto para ser julgado? Deixe aqui nos comentários. Me siga no Twitter, Arroba Profileo Oficial. Se inscreva no canal. Todas essas mensagens estarão na íntegra. Vou disponibilizar o link lá no meu Twitter, Arroba Profileo Oficial. E aí